Oi, eu sou a Bianca e eu trouxe três opções de Xiaomi agora pra comprar em 2024. E é claro, cada um na sua faixa de preço pra caber em todos os bolsos. Vamos lá então, ó, eu trouxe o Redmi 13C, eu trouxe o Poco F5, Xiaomi 13T e Poco X5 Pro. Só os monstros, separei as melhores opções. Vamos começar então pelo mais barato. Esse é o Redmi 13C, um celular de entrada. Celular de entrada é porque ele é um celular barato, né? Um celular que era pra ser básico. Ele oferece muito pelo preço que você paga. Primeiro que ele tem o melhor conjunto de câmeras por menos de mil reais. A sua câmera padrão é de 50 megapixels. Vamos falar a verdade, são câmeras muito boas. Tanto pra você tirar uma foto em um ambiente mais aberto, quanto num ambiente mais escuro. Ele dá super conta do recado. E a gente tem mais uma câmera traseira que é a lente macro de 2 megapixels. Então, não existe opção por menos de mil reais da Xiaomi que tenha câmeras melhores do que o Redmi 13C. Inclusive, eu já fiz comparativo com ele versus o Redmi Note 12 e ele acaba se saindo melhor. A gente tem aqui também a câmera de selfie de 8 megapixels. Então, a qualidade é muito sensacional e superior a qualquer celular nessa faixa de preço. E aí, o que você achou? Comenta aí que eu quero saber. E como eu falei pra você, é um celular abaixo de mil reais. Você encontra ele hoje em dia por, vai, 780 até 900 reais. Então, não passa muito desse preço e, óbvio, que se você já se interessou, eu vou deixar o link com esses preços aí na descrição pra você já garantir o seu. Aqui, a gente tem uma tela básica. Porém, ela traz tudo o que eu preciso. Ela é de 6.74 polegadas HD+. Uma tela grande, a qualidade de imagem é suficiente pra mim assistir, pra mim jogar, pra mim ver uma série com qualidades boas. Além disso, a gente tem aqui um processador que roda todos os jogos. Vindo com o MediaTek Helio G85. E além de rodar todos os jogos, desde os mais leves até os mais pesados, ele vai rodar de boa. Inclusive, com qualidades bem legais, né? Tanto taxa de quadros quanto qualidades gráficas. Além disso, ele é o Xiaomi mais barato do Brasil, com 8 de RAM e 256 de armazenamento inteiro. Você paga com 8 de RAM mais ou menos aí uns mil reais, 980 reais mais ou menos. E eu vou deixar a opção com 8 de RAM e 256 aí na descrição também. Além disso, nós temos o NFC pra gente poder fazer pagamentos por aproximação. Temos impressão de digital na lateral da nossa tela no botão power, entrada pra fone de ouvido, gavetinha pra colocar dois chips. Então, um celular extremamente completo. E, obviamente, nós temos uma bateria gigantesca. Como todo Xiaomi, nós temos uma bateria que dura o dia inteiro de 5.000 mAh. Agora vamos subir um pouquinho de patamar e esse aqui é o Poco X5 Pro, o intermediário premium da Xiaomi. Assim que eu gosto de chamar ele porque ele é um celular extremamente completo e também com custo-benefício bem grande. Além de ser muito bonito, com uma traseira fosca, lisa, com essa faixa com a logo da Poco que deixa toda a beleza pra ele. Ao contrário do Redmi 13C, vamos começar esse aqui pela sua tela. Aqui nós temos uma tela AMOLED de 6.67 polegadas e é uma tela Full HD+. Com certeza você já deve ter ouvido falar do iPhone 15, que é um celular que hoje em dia é vendido por 6.500 a 7.000 reais, né? A mesma tela que nós temos aqui no Poco X5 Pro funciona do mesmo jeito do que a tela do iPhone 15. Exatamente a mesma coisa. A mesma qualidade de imagem, a mesma economia de bateria. Então, isso é extremamente importante. Além de ter uma tela gigantesca de 6.67 polegadas. E não é só isso. Não é só qualidade de imagem, não é só isso. Essa tela aqui é conhecida como uma tela gamer, pela sua taxa de atualização de tela de 120 Hz. Você sabe que existe telas de 60, de 90, de 120, por aí vai. Quanto mais alta for a taxa de atualização da nossa tela, mais rápido, mais fluida é o nosso celular. Então, considerando que ele é um celular de 1.650 reais, vindo com uma tela de 120 Hz, isso é um diferencial. Vai ser incrível a sua experiência jogando aqui no Poco X5 Pro por causa dessa tela. A fluidez, a resposta de toque é muito sensacional. E o que é importante também é que nós conseguimos jogar todos os jogos com qualidades altas aqui. Vive com a processadora da Qualcomm Snapdragon 778G, já com 6 de RAM e 128 de armazenamento interno. O Poco X5 Pro está extremamente equipado. Com certeza, você já ouviu falar do iPhone 11, né? Eu uso os iPhones como referência porque são os celulares que a galera se interessa hoje em dia também. E assim, o iPhone 11 é um celular que hoje você paga entre 3.000 e 2.900 reais. O Poco X5 Pro você paga 1.600 reais. E ele tem exatamente a mesma potência do iPhone 11, quando se fala em game. Só que com a vantagem de ter uma bateria maior, uma tela mais rápida e ser um celular bem mais novo. E se você já se interessou por ele, eu vou deixar o link aí na descrição também. Agora, vamos lá ver as fotos que a gente tirou com esse carinha. A nossa câmera padrão é de 108 megapixels com sensor da Samsung. Pra você tirar suas fotos, as qualidades vão ser sensacionais. Além disso, aqui nós já temos uma lente grande-angular. Pra diferenciar o seu conteúdo aí nas redes sociais ou até mesmo pra você fazer um tour. A lente grande-angular faz todo sentido nesses momentos. Nós temos aqui uma câmera macro de 2, que ajuda bastante também. E a nossa de selfie é de 16 megapixels. E apesar de ser um celular barato, aqui a gente já grava videozinho até 4K com a nossa câmera traseira. Então, só sucesso com o Poco X5 Pro. E, obviamente, é um celular com NFC, áudio estéreo, entrada pra fone de ouvido, gavetinha pra dois chips também. E aquela mesma bateria de 5.000 mAh que a gente tanto gosta. Agora, vamos lá subir um pouquinho mais de patamar. E, é claro, vamos elevar o preço também. Esse aqui é o Poco F5, um celular que faz muito sucesso hoje e vai continuar fazendo. Porque, ao contrário dos outros modelos, ele não só é o melhor de 2.000 reais, mas ele é o melhor comparando com celulares muito mais caros. Vamos fazer diferente, né? Vamos começar pelo processador, que é o ponto mais forte do nosso Poco F5. Porque ele vem com o processador da Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2, com 8 de RAM e 256 de armazenamento interno. Aqui, nós temos a maior potência de processador que você pode encontrar nos Xiaomi em 2024. Pra você entender o tamanho da potência que nós temos no Poco F5, existe um aplicativo que se chama AnTuTu DentiMark. A gente baixa no nosso celular e ele mede a potência do nosso processador com números. Quanto mais alta for a pontuação, mais potente é o nosso celular. Vamos tirar como base de novo o iPhone 15, que é um celular de 7.000 e tá batendo no AnTuTu DentiMark 1.400.000 pontos. O Poco F5, um celular de 2.000 reais, bate 1.180.000 pontos. Uma pontuação muito gigantesca, batendo de frente com o top de linha. Então, o Poco F5 é o celular gamer que todo mundo pode ter. Eu vou deixar o link na descrição dele também, com a opção de parcelamento sem juros pra você. E, obviamente, que nós elevamos o padrão, mas mantemos com aquela mesma tela sensacional que nós já tínhamos no Poco X5 Pro. É de 6.67 polegadas, AMOLED, Full HD+, e, obviamente, que é uma tela rápida de 120 Hz. Então, a mesma tela do Poco X5 Pro, que, no caso, já é incrível. E não é só de processador que o Poco F5 é feito, não, tá? Aqui a gente tem um conjunto de câmeras bem elaborado. Vamos ver as fotos que eu tirei. A nossa câmera padrão é de 64 megapixels. Essas fotos ficam tão incríveis por causa do seu sensor, que é da Onivision. Além disso, temos câmera grande-angular de 8, temos uma lente macro de 2 também, e a sua de selfie de 16 megapixels. E aí, o que você achou? Comenta aí, porque eu quero saber. Sua opinião é muito importante pra mim. E esse Xiaomi aqui, ele tá fazendo o maior sucesso com toda certeza, traz ótimas opções de câmeras por apenas 2 mil reais. Uma opção bem legal. Óbvio, com NFC, áudio estéreo, tudo que você possa imaginar, ele vem aqui, obviamente. E entradinha pra fone de ouvido também. Se você gostou dele, vou deixar o link aí na descrição mais barato também. Agora, vamos pro último da nossa lista, que, obviamente, é o Xiaomi 13T. Esse Xiaomi é muito recente, né? Foi lançado faz pouquíssimo tempo. E diferenciando com os outros modelos, aqui nós temos uma traseira de couro. É isso mesmo. Comum pra gente, a gente vê um celular da Xiaomi com traseiras espelhadas ou foscas de plástico ou de vidro. Mas um celular de couro, isso é diferente. Xiaomi 13T veio arrasando com esse design super diferenciado. Além de ter impressão de digital na tela, diferente dos outros modelos também. Só que é claro que a gente subiu de patamar e elevou o preço. Mas a diferença dele pro Poco F5 não é muito grande em preço, não, tá? Ele tá custando mais ou menos aí uns 2.800, 2.900 reais, por aí. E o Xiaomi 13T, ele é muito conhecido por ter duas câmeras traseiras, mas essas duas câmeras têm função de quatro. Elas são realmente muito boas. E eu já fiz até um comparativo dele versus o iPhone 15, com toda certeza, porque essas câmeras, elas estão profissionais. Olha só. A nossa câmera padrão, ela é de 50 megapixels e ela é tão boa porque ela tem o sensor da Sony, que é o mesmo sensor que nós temos nas câmeras do iPhone 13 e do iPhone 12. Por isso que ela tá tão sensacional. Você tá vendo as cores, a nitidez da imagem, é muito fantástica, realmente tá muito boa. E a gente também tem lente grande-angular, só que é grande-angular de 13 megapixels. Se você quer investir em redes sociais, tirar uma foto boa, com qualidade legal, com certeza o Xiaomi 13T vai ser a melhor opção pra você. Nós temos uma lente telephoto mais retrato de 50 megapixels e não esquece, já vai se inscrevendo e deixando o like nesse vídeo pra fortalecer. E a gente tem a de selfie, que é de simplesmente 20 megapixels com o mesmo sensor da Sony. E aí, o que você achou? Comenta aí, eu quero saber a sua opinião. E como eu falei pra vocês, aqui a gente tem a impressão de digital na nossa tela, que funciona super bem, tem uma precisão sensacional. E o Xiaomi 13T já veio aí inovando, né, comparando com os outros modelos, vindo com o IP68, a máxima proteção contra água, é um celular totalmente resistente à água. Você pode tirar foto embaixo da água, não vai estragar. Se molhar, não vai estragar. Então, isso é um ponto muito positivo pra ele também. E é claro que ele é tão bom quanto o POCO F5 quando se fala em games, vindo com o processador da MediaTek, o Dimensity 8200 Ultra, que bate de frente com o Snapdragon 8 Plus de AN2, né? É um processador muito sensacional, também com 8 de RAM e 256 de armazenamento interno, e bate aí os seus 1 milhão de pontos no AnTuTu também. E diferenciando também dos outros modelos, aqui você já vai ter uma tela de 144 Hz, uma tela realmente muito gamer, extremamente rápida e fluida, facilitando muito mais na hora de jogar aquela partida. E é claro, todos esses modelos, todas essas opções estão com os links aí na descrição, com esses preços que eu falei, pra você economizar demais. A bateria do Xiaomi 13T é a mesma dos outros, de 5.000 mAh, né? São baterias muito grandes, que vão durar aí até mesmo dois dias. Comenta aí qual desses que você mais gostou. Eu sou a Bianca, espero ter te ajudado. Já se inscreve, deixa o like. E se você quiser receber ofertas diariamente no seu WhatsApp ou Telegram, ofertas de Xiaomi ou qualquer outra coisa, é só você entrar no link aí na descrição que eu vou deixar, no Tuk Tips Oferta, nosso grupo de ofertas aqui do Tuk Tips. E é bem legal porque só aqui tem quantidade máxima de pessoas, então não perde tempo, já garante a sua vaga. Quem sabe lá você encontra o seu Xiaomi com uma mega oferta. Eu sou a Bianca, deixa o seu like, se inscreve e espero ter te ajudado. E até a próxima!